Com cartazes e gritos de protesto, a Frente Feminista pedia o fim da cultura do estupro e do machismo. Para quem nos limita as paredes do lar, respondemos com a rua e nós estamos lá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2015 foram registrados 67 casos de estupro em Jundiaí. Em 2016 até abril foram 23. De acordo com as organizadoras da manifestação, a violência contra a mulher é um problema que está enraizado na sociedade. E para mudar este cenário é preciso manter as conquistas dos últimos anos. O objetivo nosso é combater a cultura do estupro e também colocar as pautas feministas diante de um momento histórico que é muito conservador e bastante lesivo. As conquistas das mulheres e das minorias.